Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que me acompanha, você que compartilha, você que curte, que comenta, muito obrigada gente. É isso que me incentiva estar aqui criando conteúdo todas as terça-feiras pra vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre o processo do meu emagrecimento. Isso mesmo, assista esse vídeo até o final porque hoje eu vou compartilhar com vocês quantos quilos eu já perdi até aqui. Vocês viram que no último vídeo eu compartilhei o motivo que eu comprei uma bike, hoje eu tenho uma bike que eu pedalo em casa pra me ajudar aí nesse processo de emagrecimento. Inclusive já tô aqui com a minha roupinha e terminando de gravar aqui pra vocês, eu vou pra lá pedalar na minha bicicleta. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tô nesse processo de emagrecimento gente, isso mesmo. Emagrecer não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão simples, mas você é você. Precisa querer, precisa se dedicar e precisa se abdicar de algumas coisas. No ano de 2020 gente, eu fiz esse processo de emagrecimento, mas aí eu abordei uma outra estratégia. O que que eu fazia na dieta do ano de 2020? Lá eu comecei a dieta com 76 quilos e cheguei até a 70 quilos. E o que que eu fazia? Eu utilizava a estratégia do jejum intermitente, né? E aí, né, foi juntando tudo, muita coisa e aí quando eu parei com a dieta e com, né, essa questão do emagrecimento, eu só voltei a engordar, fui voltando a engordar e aí cheguei aonde eu tive que recomeçar do zero novamente. Esse ano eu determinei pra mim mesmo que esse ano seria um ano diferente, que esse ano seria o ano da virada de chave na minha vida. Por quê? Gente, ficar acima do peso é muito ruim e é em todos os sentidos. Pra saúde, pro nosso emocional, pra nossa autoestima, isso conta muito, gente. É o que eu sempre falo aqui pra vocês, que a gente precisa gostar do que a gente vê, né? A gente tem que olhar no espelho. Poxa, cara, eu tô uma gata, eu tô maravilhosa. Então, eu acho que isso é que tem que ser o primeiro passo. Você precisa gostar do que você vê no espelho. É difícil? É. É muito difícil. É desafiador? É. É muito desafiador. Mas a gente precisa tomar uma decisão que é querer, que é fazer acontecer. No nosso dia a dia, a gente vai ter que sempre fazer uma escolha, a gente vai ter que sempre tomar a decisão. O que você faz? Se você precisa resolver tal coisa, você precisa levantar, se arrumar e ir. Então, você fez o quê? Você fez uma escolha. E pra emagrecer, é do mesmo jeito, gente. Não tem uma forma, não tem receita de bolo, não tem nada. Tem a vontade e decisão de querer e de dar o primeiro passo. Porque todo ano a gente faz várias promessas, a gente faz vários planejamentos. A gente... Sabe quando vira ali de dezembro pra janeiro? A gente começa... Nós mesmos começamos a nos sabotar. Ah, ano que vem vai ser diferente. Ah, ano que vem isso. Ah, ano que vem... Só que falar e fazer é totalmente diferente. Então, tá aí a virada de chave. Eu comecei a fazer. Quando foi ali em março que eu me mudei, me estabeleci, cheguei. Falei, a partir de agora e até então, né? Nessa questão de mudar, a gente vai pra um lugar novo. Come, come, come. Cheguei a 82 quilos. Isso mesmo. Cheguei a 82 quilos. E aí, eu falei, mas agora sim. Agora a chave precisa virar. Agora vai ser um recomeço. E agora vai ser pra valer. Então, hoje estou gravando esse vídeo de 17 de setembro de 2024. E eu quero compartilhar com vocês, gente, que desde abril de 2024, eu vim nesse processo aí, tomei a decisão de emagrecer. Comecei pela minha alimentação. Comecei. Cortei todas as besteiras. Pizza, lanche, saídinhas, comidas que não me levariam a lugar nenhum. Comecei por aí. Comecei também a ingerir mais saladas, mais frutas, mais verduras. E deixar a minha alimentação um pouco mais limpa. No começo, eu estava fazendo, mas eu não estava conseguindo ver resultado. E às vezes a gente fica tão presa ali, querendo tanto resultado, e esquece, né, das outras coisas. Só que, inclusive, é uma dica que eu deixo pra vocês. Se você está no começo, está começando agora, se você já começar a fazer essa limpeza na sua alimentação, não importa, não se apegue a tempo. Não se apegue, eu digo assim, não se apegue a balança. Não fica fissurado com essa questão de balança. Porque o resultado vai vir. E aí eu falava assim, falava pro meu esposo, que não foi só eu não, gente. É que eu e meu esposo, né, quando eu decidi que eu ia entrar e agora vai, ele agarrou na minha mão e falou, eu estou junto com você. Então, assim, isso é muito bom, isso é muito importante, que acaba que me motiva, né, a continuar. E aquele negócio, a gente precisa estar unido, né, o que eu sempre falo, o casal unido chega mais longe. Então, eu peguei e comecei e até reclamei com ele. Falei assim, ah, tô meio desanimada, não tô vendo o resultado, não sei o quê. Ele, não, você tem que esperar, não é assim e tudo mais. E até, gente, eu fui e entrei na academia nesse período. Fiquei março na academia, abril e maio. Três meses na academia. E malhando e diminuindo a alimentação, melhorando a alimentação, frutinha daqui. Inclusive, compartilhei com vocês, compartilhei várias receitinhas com vocês, né, aqui nos vídeos curtos, nos shorts. Mas, eu vou deixar rolando aqui na tela, enquanto eu vou falando, o jeito que eu vinha comendo, né, de lá pra cá. E aí, comecei com 82 quilos e agora estou com 72 quilos. 72 quilos? Vocês estão me ouvindo? 72 quilos. Gente, tô muito feliz, perdi já 10 quilos. Jaene, é pouco. Gente, 10 quilos não é pouco. As roupinhas que não estavam dando em mim, já voltou a entrar em mim, entendeu? Já consigo me sentir melhor, já consigo... A minha saúde melhorou. Então, assim, gente, isso é muito bom. A qualidade de vida que você tem, sabe? O seu astral vai lá pra cima, você poder se olhar no espelho, você poder vestir uma roupinha, se sentir bem. Isso é muito bom, isso é vida, entendeu? Então, eu conselho a você, se você está com dificuldade de emagrecer, não desista de você. Você é a pessoa que precisa virar a chave. Vire a chave.